Vamos agora às imagens de Grêmio Anápolis e Anapolina na tela. Grêmio Anápolis e Anapolina. O Grêmio Anápolis e Anapolina abriu 1 a 0 e depois o Grêmio Anápolis empatou 1 a 1. Com esse resultado, o Grêmio Anápolis acabou conquistando o título do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. E olha que era apontado até como o mais fraco nas semifinais antes de enfrentar o Goiânia. Então acabou conquistando o título da Divisão de Acesso o Grêmio Anápolis. Que junto com a Anapolina, essas duas equipes vão disputar a primeira divisão no ano que vem.